Como é que podes programar o teu microbit? Não precisas de ter nenhuma aplicação específica, só precisas de ter o microbit e de ir a um site chamado makecode.microbit.org Podes aceder a este site através do telemóvel, do tablet ou do computador. Depois de aceder-se ao microbit, vais clicar onde diz novo projeto. Identificas o projeto e esperas que o interface de programação carregue. O que é que estás a ver? Esta área que está aqui a mexer é a área de programação. Então aqui já há dois blocos de código, um para sempre e um no arranque, mas que eu como não quero vou arrastar e deitar fora. Que é clicar neles, continuar a pressionar e arrastar aqui para o lixo. Na barra lateral, tens os blocos de programação separados por categorias. Básico, temos aqui os blocos que ativam LEDs, mostram números, mostram ícones, podemos definir palavras, etc. Entrada, são os blocos de programação que definem o que é que vai colocar o microbit a atuar. Acarrar no botão A ou no botão B e agitar, tem a ver com pinos que estão ligados ou ligações externas. Em More, podes usar os sensores do microbit para criar variáveis e fazer leituras de realidade. Em Música, vais poder usar o microbit para programar músicas. Podes escolher uma melodia já pré-feita ou podes tu próprio programar os vários tons e batidas e notas e com isso criar uma música. LED permite-te criar programas mais avançados com o ecrã de LEDs. Em Rádio, podemos colocar microbits a comunicar uns com os outros. Categorias muito importantes são os loops e as lógicas. Os loops permitem-te fazer repetições, fazer condições e outras ações de programação que permitem melhorar o teu programa. Enquanto que a lógica te permite fazer comparações ou condições em que vais comparar o valor do microbit com o valor da realidade. Nas variáveis, vais poder criar indicadores que te permitem acumular a informação no teu microbit para depois amostrar quando for necessária. Matemática, que está sempre presente em tecnologias de informação e comunicação, vais poder fazer operações simples ou outro tipo de operações matemáticas que te vão permitir programar mais afincadamente o teu microbit. Se quiseres simular o teu programa, vou criar aqui um básico. Tem que ter uma entrada. Tens aqui uma pequena área que te permite simular o microbit. Este é com o botão A, alguma coisa vai acontecer e posso simular o comportamento da minha placa controladora.